Vou falar do meu querido Maurício Manfrini, meu amigo Morista, que é conhecido pelo personagem Paulinho Gogó, vivia momentos de terror durante um assalto na Baixada. Ele chegou a ficar refém dos bandidos que foram violentos, tá? Veja na reportagem. Maurício Manfrini estava com a esposa dentro do carro quando foi abordado com cinco bandidos na altura de São João de Meriti. A mulher foi logo liberada. O Morista ficou em poder dos bandidos. Logo, a polícia foi avisada. São cinco indivíduos. Dois tonelos de ventas brancas, com ele, com ele dentro de refém. E um carro preso com três indivíduos. Todos os cinco armados, comandante. A Dutra foi fechada na altura de Velfor Roxo. Antes de ser liberado após o cerco policial, Manfrini ainda levou uma coronhada dos ladrões. Pelas redes sociais, ele se preocupou em acalmar os fãs e disse que perdeu apenas bens materiais. O caso foi registrado na delegacia de São João de Meriti. Olha, gente, a gente até prometeu, a gente falou com o Paulinho, né, pra entrar aqui ao vivo. O Paulinho ficou até oito horas da manhã acordado. Eu cheguei e conversei com a Emily, agora há pouco, antes de eu entrar no estúdio. E aí a gente acabou de conversar com o Paulinho e ele teve pra toda a adrenalina acalmar, tomar um remédio, relaxar. Eu conversei com a Emily, que é a esposa dele. Ele conseguiu dormir agora e a gente estava, a Emily estava agora com o telefone com a gente. A gente falou, não acorda, não acorda. Se ele acordar, a gente liga, bota no ar, mas deixa o Paulinho descansar. Ele ficou até oito horas da manhã pilhado nessa situação. E aí perguntei pra Emily tudo o que aconteceu. Ela contou, olha só como Deus é grande. Eu acredito em Deus, independentemente do que for. Eles estavam indo pra casa de um amigo, que também oferece o serviço de motorista pro Paulinho, pra ficar com o carro, já que o Paulinho ia pro SBT em São Paulo hoje fazer uma gravação. Aí, justamente na esquina da casa, e eles iam levar o filho deles, que eles têm um filho de seis anos. E aí o menino pediu pra dormir com a avó, não estava com eles. Porque segundo a esposa do Paulinho, a esposa do Maurício, perdão, ela disse o seguinte, que não daria tempo. Foi tudo tão rápido e tão violento, que se o filho estivesse no banco de trás, de seis anos, ela não saberia como salvar o filho. E que eram cinco homens, fortemente armados, extremamente nervosos, despreparados. Segundo ela, foram momentos de desespero, foram rápidos os minutos, mas foi uma eternidade, porque eles brigavam entre si. Falavam, a gente vai matar, o outro falava, não mata. Em nenhum momento o Paulinho levantou a cabeça, não ficou quieto, pediu calma. E o nervoso era tão grande, que os caras não conseguiram reconhecer que era o Maurício Manfrini. Coloca, por favor, porque o Paulinho, com toda... Eu conheço o Paulinho, tá, gente? Não só dele vir aqui, mas eu... Não só do... Ele faz espetáculo maravilhoso, que lotam os teatros do Rio de Janeiro e Brasil afora. E ele se preocupa muito com o público dele. Bota a mensagem que ele colocou, por favor. A gente lê no ar aqui. E depois eu conto mais detalhes pra vocês. Acha sua mensagem aí pra mim. E a Emily foi muito solista e eu agradeci muito a elas, a ela e a ele, que em momentos de desespero se preocupar com esse nosso público. Que a gente, que é público, a gente tem que dar uma declaração, porque as pessoas durante a manhã toda mandaram mensagem pra gente se preocupando, porque o Maurício faz o personagem Paulinho Gogó aqui na nossa casa, no SBT. A primeira mensagem foi no Twitter dele, que eu sigo, você pode seguir também, que é o Maurício Manfrini. Bom dia, está tudo bem comigo? Obrigada pela preocupação. Foi um sequestro relâmpago e perdi, entre aspas, que ele quer dizer que não perdeu nada, porque bens materiais a gente não se perde, eles se vão. Abraços, Maurício Manfrini. Tem outra mensagem também pelo Facebook, muita gente perguntando pra gente. Ele está bem, mas exome... Aí, ó. Bom dia, amigos. Obrigado a todos pela preocupação e pelas mensagens de solidariedade. Realmente sofri um sequestro relâmpago ontem, por volta das 11, em São João de Miritia. Ainda bem que levaram a mim e deixaram minha esposa, que foi o que a Emily falou pra mim, que ela ficou no meio da rua. Perdi somente o carro, alguns trocados, meus bens materiais e meus documentos. Graças a Deus, nenhum dos meus três filhos estavam presentes e presentes. Estou ótimo e é isso que importa. Na verdade, foi mais uma ocorrência banal, que acontece normalmente em qualquer lugar do país, e não somente em São João de Miritia, onde morei durante muito tempo e tenho a maioria dos meus amigos. Continuei seguindo em frente e abraço. Ele fez questão de defender São João de Miritia, fez questão de defender o lugar que ele frequenta, ainda por isso foi pego lá, mas a gente faz questão aqui de implorar, pelo amor de Deus, porque eu vou te contar um detalhe que ninguém sabe e a mídia não colocou agora. A polícia já começou, por investigação, rastrear alguns pertences que levaram um carro, levaram um celular. A primeira informação é que um dos pertences do humorista está no Chapadão. Atenção, foi levado para o Chapadão. Uma hora depois ele já estava no Chapadão. Eu não sei se é carro, eu não sei se é celular, eu não sei o que que é. Sei que um pertence e já foi identificado pelo GPS no Chapadão. A Emily foi deixada na rua, desesperada, me contou que saiu gritando por socorro. O amigo do Maurício já estava esperando ele praticamente na porta. entrou no carro, ligou para a polícia e ela falou que nunca viu tanta viatura na vida dela. Não falou que era, agradeceu aos policiais, não falou nem que era o Paulino Nervoso. Simplesmente as viaturas fizeram um cerco e os caras fugiram. Atenção então, a informação que chega, a primeira informação é que um dos pertences que tem GPS, não sei te dizer qual é o pertence, mas já foi identificado. Está no Chapadão. A polícia então agora segue a investigação, levaram o carro, levaram o carro do Maurício. Esse carro teria, ele teria, foi pego ali próximo a Dutra, na entrada de Vilar dos Teles e foi levado para o Chapadão, tá bom? A gente já está em contato com a delegacia, a gente já está em contato. E o Maurício, Maurício, dorme aí, se acordar você é muito solista, a Emily também. Pode ligar que vocês têm livre aqui para entrar e tudo mais, o importante que você está bem. Daqui a pouco então a gente vai tentar de novo, falar de novo com a Emily. Se o Maurício te der uma acordadinha, mas descansa, ele entra aqui e fala com vocês, para vocês ouvirem a voz dele, é melhor do que eu estar falando, né?